A criança, quando ela vai olhar um alimento e ela vai decidir se ela vai comer ou não, lembra que ela está formando toda essa biblioteca gigante que a gente tem na nossa cabeça com experiências sobre o alimento, com cheiros, com aromas, com visões, com todos os nossos sentidos envolvidos no comer, a gente tem uma biblioteca gigantesca. A criança, ela está formando essa biblioteca, ela está começando a colocar os arquivos ali dentro. Quando o teu filho, ele enxerga um alimento, ele enxerga ele como um todo, ele não enxerga só o sabor. Então a primeira coisa que ele vai enxergar, meio óbvio, ele vai olhar. O que acontece? Onde é que a gente peca? Muitas vezes nesse sentido da visão. A gente peca muitas vezes, e é uma coisa que dá para melhorar, se vocês estão fazendo isso, não é para ter culpa, que a gente simplesmente coloca a comida na frente dele. Ou, se muitas vezes quando a gente tem um filho que não come, a gente vai para os recursos das distrações, de comer na frente da TV, de ter um brinquedinho para distrair ele, na oportunidade que ele abra a boca e colocar a colher na boca dele. Uma criança que não viu, não prestou atenção no alimento que tinha no prato, ela vai ter um tipo de sensação quando ela estiver comendo esse alimento. Uma criança que viu esse alimento, que ela gostou daquilo que ela viu, ela sentiu curiosidade por aquele alimento, ela vai ter outra percepção quando ela colocar aquele alimento na boca. Por favor, não distraiam o filho de vocês para comer, deixem ele ver o que tem no prato. Deixem ele... Sabe, às vezes eu faço atividades com crianças e muitas vezes, também por uma questão de praticidade, eu já tive crianças de 3, 4, 5 anos que não sabiam descascar uma banana, que não sabiam que a banana tinha uma casca amarela. Uma coisa... Sabe? Por quê? Porque tinham o costume de sempre... Ele sempre recebia a banana descascada, então para ele a banana era branca, não tinha uma casca amarela. Muitas vezes a gente faz isso com frutas que demandam um trabalho maior para ser preparada. Então, por exemplo, o mamão. Gente, eu cansei de pegar criança que nunca tinha visto uma semente de mamão. Por quê? Porque recebe sempre... A visão dele do mamão é aquele mamão já cortadinho, né? Tirado a casca, tirada a semente e cortadinho na frente dele. Então, para ele, ele está associando que o mamão é isso. E olha como é legal ele descobrir que o mamão tem semente, que se tira a semente, que ele tem uma cor por fora, que ele tem outra cor por dentro. Como a visão, o sentido da visão, ele pode despertar curiosidade no seu filho. Então, aproveite a visão. Tchau. 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 Tchau.